Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de março. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no parlamento catarinense. Eu sou Delona Abuso, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da agência de notícias aqui do parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delona. Olá a quem nos acompanha. Lembrando que você pode assistir ao Conecta na TVA, em sinal aberto na Grande Florianópolis e em Blumenau. E também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E reportando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a dar falando da manhã de hoje, aqui no parlamento, que foi bastante agitada. A gente teve a presença do secretário de agricultura, participando de uma reunião da Comissão de Agricultura. Tivemos a presença também do governador do Estado, participando de uma entrega de viaturas. E tivemos também uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, com vários projetos em análise. Marcelo, quais foram os destaques dessa reunião da CCJ? Isso, Delona. Nós tivemos a admissibilidade, que é o aceitamento inicial, vamos dizer assim, da Assembleia a uma medida provisória que o governo editou no fim do ano passado, relativo a uma gratificação por desempenho, por produtividade médica. É algo que é pago a profissionais dos hospitais públicos de Santa Catarina, hospitais mantidos pelo Estado. E o governo, nessa medida provisória, fez algumas alterações no final do ano passado, para conceder uma valorização maior aos profissionais médicos que trabalham nos hospitais de Santa Catarina. Com essa decisão do plenário, aliás, com essa decisão da CCJ, essa medida vem a plenário, onde também terá sua admissibilidade votada. Tivemos outros projetos, como por exemplo, um do deputado Sérgio Mota, do Partido Republicanos, que trata da disponibilização de lupas, de lentes de aumento em hospitais, farmácias, hospitais não, hipermercados, farmácias, bancos. Por quê? Ele argumenta que em alguns desses locais há situações em que a pessoa, às vezes, não consegue enxergar o tamanho de algumas letras. Daí a necessidade dessas lupas de aumento na visão do deputado. É um projeto que ainda segue para análise de outras comissões aqui na Assembleia Legislativa. E também tivemos um projeto do deputado Marços Machado, que foi aprovado pela CCJ, que institui o selo segurança alimentar, que será concedido a bares, restaurantes, lanchonetes, que oferecerem uma alimentação livre de qualquer tipo de contaminação por glúten ou lactose, mesmo quando há casos de contaminação cruzada. O objetivo é causar, digamos assim, uma segurança alimentar para essas pessoas que têm intolerância à lactose e à glúten. E muitas vezes, no preparo, simples misturar um talher ou alguma coisa assim no preparo de um alimento, pode causar contaminação prejudicando a pessoa que tem essa intolerância. Lembrando, né, Marcelo, que esse é o início da tramitação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação desses projetos, eles continuam tramitando nas demais comissões até a votação em plenário, né? Isso. E outros projetos, Deluana, também foram abordados na reunião da CCJ. Lembrando sempre que quem quiser mais informações pode acompanhar pelas nossas redes sociais, nossos canais de comunicação. Lá tem todos os detalhes do que foi discutido hoje na CCJ. Inclusive, tem detalhes também sobre a vinda, na manhã de hoje, do secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, aqui na Assembleia Legislativa. Ele participou da reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, quando foi discutido questões referentes à estiagem aqui em Santa Catarina e também a questão de mais recursos para o setor do agronegócio catarinense. É isso, né, Marcelo? Essa é uma preocupação muito grande do agronegócio, especificamente aqui da bancada do Oeste e também dos deputados da Assembleia Legislativa, porque a seca, apesar de ser mais severa no Oeste, ela tem atingido outras regiões do Estado. O que foi discutido nessa reunião hoje de manhã, que a Deluana comentou. O secretário da Agricultura, Altair Silva, informou as ações que o Estado já vem desenvolvendo para combater a estiagem e também no sentido de prevenir as consequências da seca. Porém, ficou claro durante o encontro a necessidade de ter um orçamento exclusivo para a Secretaria de Agricultura focar em ações voltadas a ações permanentes, programas permanentes para evitar os prejuízos e mitigar eventuais problemas causados pela estiagem. Isso foi algo de consenso entre os deputados da Comissão. O presidente da Comissão, o deputado José Milton Schaeffer, já afirmou que isso será levado ao governo no intuito de já pensar no orçamento do ano que vem, 2023, reservar recursos para a agricultura investir especificamente nessa questão do combate à estiagem. Funcionaria como funciona hoje com o setor de educação e de saúde, né, Martelo? Bem lembrado, Deluana. Seria um orçamento garantido que o Estado deveria cumprir independente de qualquer coisa. A grande preocupação é que da forma como está acontecendo hoje no Oeste, a questão da seca, existe uma ameaça muito grande à produção do agronegócio. Não só a questão dos grãos, mas também a produção de proteína animal, que depende dos grãos para poder cumprir com a sua produção. Isso aí pode impactar negativamente na receita dos municípios, na receita do Estado e em várias outras consequências. Por isso, a necessidade de se trabalhar essa questão de garantir recursos, porque, infelizmente, ao que tudo indica, essa questão da estiagem veio para ficar. É algo que o Estado vai ter que enfrentar, vai ter que enfrentar de forma permanente, não só apenas quando ocorre a seca, né, com ações de socorro, de urgência. É algo que tem que ser permanente. Inclusive, né, Marcelo, o secretário, durante a apresentação dos dados, informou que atualmente 70% das exportações aqui de Santa Catarina vem do agronegócio. Daí a preocupação dos deputados, do próprio setor, porque se você tiver uma queda muito grande na produção do agronegócio, isso vai impactar negativamente nas finanças do Estado. E aí fica difícil manter segurança, saúde, pagar funcionário público. É um cenário que precisa ser controlado. Marcelo, você estava falando, então, que essa proposta vai ser levada para o governo do Estado. Eu, governador do Estado, esteve hoje pela manhã aqui na Assembleia Legislativa para tratar de um outro assunto, que foi uma cerimônia de entrega de viaturas policiais para diferentes cidades aqui do Estado, inclusive com recursos de emendas parlamentares impositivas, né, Marcelo? Foram 7 milhões, mais de 7 milhões de reais investidos em 43 viaturas para a Polícia Civil. Essas viaturas, a maior parte delas foi financiada com recursos vindos de emendas dos deputados. Emendas que os deputados apresentaram ao orçamento do Estado. Cerca de 5 milhões, desses 7 milhões, foram destinados para a aquisição dessas viaturas por meio de emenda parlamentar impositiva. Vários deputados fizeram essas emendas. O que é importante destacar nesse assunto? São viaturas caracterizadas, ou seja, preparadas para o enfrentamento ao crime. São SUVs, picapes, algumas delas 4x4, carros adaptados, por exemplo, para transporte de cães. E essas viaturas, Deluana, agora elas vão ser distribuídas pelo Estado, não vão ficar concentradas em uma única região. Vão para vários municípios, tem tanto viatura para Florianópolis, que é uma cidade de grande porte, como para as cidades Ipira e Puaçu, que são cidades menores do interior de Santa Catarina. Inclusive, essa listagem completa vai ficar disponibilizada no site da Agência de Notícias aqui do Parlamento, endereço alessi.sc.gov.br. E agora a gente conversa com o nosso colega Rony Ramos, que vai trazer mais informações sobre as nossas redes sociais. Boa tarde, Rony. Olá, Delu, Marcelo, você que nos acompanha. Nas redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente está com bastante movimentação, como sempre, o pessoal participando, opinando. Mas no Conecta, a gente também traz a participação dos deputados que estão presentes, especialmente lá no Instagram. E hoje o nosso destaque é com o presidente da Casa, deputado Moacir Sopelsa, que apresenta nas redes as comemorações do Mês da Mulher aqui na Assembleia Legislativa. A gente teve uma apresentação de uma bailarina aí que tem um grau de deficiência motora, a Laura Flores, que foi bem legal, teve participação da bancada feminina. A esposa também do presidente, a dona Valentina, esteve presente, também recebeu homenagens. E lá nas nossas redes sociais, a gente também tem nos stories um destaque do Mês da Mulher, onde você tem acesso aí aos principais conteúdos referentes a esse tema. E também é uma palestra do Cedo Farmácia da Mente, até a gente chama uma matéria que a Deluana fez sobre isso, né, Delu, que é bem importante e trata aí de vários pontos da mente humana, né? E está disponível lá no nosso Instagram e o nosso destaque das redes de hoje, a gente traz uma enquete de um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa do deputado Sargento Lima, que torna aí, que visa impor ao Estado o ressarcimento de crimes que porventura sejam cometidos por apenado em saídas temporárias. A gente sabe que isso é uma realidade, alguns apenados aproveitam essa condição para praticar alguns crimes e esse projeto de lei, ele visa impor ao Estado, né, que ressarça os prejuízos financeiros de quem for vítima de algum golpe. O debate está bem legal e a gente quer saber aí a opinião dos nossos seguidores. É só acessar o arroba Assembleia SC lá no Instagram. Ok, obrigada, Rony. A gente conversou então com o nosso colega Rony Ramos, falando sobre as redes sociais aqui do Parlamento. E agora, rapidamente, Marcelo, a gente continua com a nossa programação, falando que daqui a pouco começa a ordem do dia, a sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, inclusive com votação de projetos às quatro da tarde. Tem alguma coisa para destacar, Marcelo? São quatro matérias, a princípio, o destaque para elas é o projeto do deputado Márcio Machado, que proíbe a implantação de pílices e realização de tatuagens em animais. Esse é um dos projetos, mas tem outros projetos na nossa agência de notícias, você encontra todos os detalhes. Ok, vamos então passar rapidamente para a agenda dessa semana. Na quarta-feira, então, às 8 horas, a gente tem o encontro estadual dos vereadores de 2022. Às 8h30, a instalação de uma frente parlamentar em defesa da saúde catarinense. Às 10h, a Comissão de Finanças e Tributação, que vai receber o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Às 5h da tarde, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Na quinta-feira, novamente, às 8h, o encontro estadual de vereadores. E às 2h da tarde, reunião do Fórum de Entidades, Escola é Lugar de Ciências. E à sexta-feira, o último dia do encontro dos vereadores, às 8h. E às 4h da tarde, a solenidade em comemoração aos 64 anos do CREA-SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Lembrando que toda a programação está disponível no site da agência, no endereço alesc.sc.gov.br. Informações também nas redes sociais do Parlamento, em Instagram, YouTube e Facebook, arroba Assembleia SC. E lembrando ainda que o programa Conecta é transmitido sempre nas terças e quartas-feiras, no início da tarde e na quinta-feira, no período da manhã, sempre antes da sessão ordinária. Obrigada pela companhia e uma boa tarde para todos. Legenda Adriana Zanotto